Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo, muito bom dia, então vamos embora aí, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos embora começar aí a segunda unidade e vamos aparecer, bora galerinha, vocês estão muito escondidos aí, vamos aparecer, vamos aparecer aí para ver vocês. Bom, então vê só, essa segunda unidade, como a gente já tinha conversado antes, é uma unidade que a gente vai trabalhar a parte de geometria espacial, certo? Então vai trabalhar a geometria espacial, como eu já disse para vocês, não é aquela geometria espacial da escola, não é, é uma geometria de vistas e perspectivas, então o que a gente vai aprender nessa unidade é justamente estar pegando um objeto, olhando esse objeto por vários ângulos, é isso que a gente vai fazer, então tentar entender como se vê o objeto por vários ângulos e vai entender também como é que a gente faz para estar desenhando o objeto, que é vistas e perspectivas, tá? Eu vou falar rapidamente de perspectivas aqui e a gente vai focar na parte das vistas, perspectivas vai ser mais lá para frente, tá? Então qual é a diferença entre uma vista e uma perspectiva? Um detalhe, antes de começar, no Classroom de vocês, essa semana já está lá pronta, então quem apoiou no Classroom, viu que eu postei já um espaço para fazer atividade dessa semana, que eu vou inclusive fazer com vocês aqui na aula, que é bem rapidinho, tá? E no material de apoio, se liga, material de apoio aí dessa semana 10, eu coloquei seis arquivos, não são os seis arquivos para essa semana não, tá? Pelo amor de Deus, são seis arquivos para a gente trabalhar por várias semanas, tem inclusive um arquivo aí que eu vou usar para caramba, então vocês estão vendo aí que tem seis arquivos, certo? E são arquivos que a gente vai estar trabalhando aí durante o processo, beleza? Fala, Carlos. É, semana que vem é aula presencial, é? Sim, não consegui, não tive autorização para a gente fazer presencial, não, não tive. Beleza. Não vou conseguir, vou dar aula lá do campus para vocês, mas não consegui, porque vai estar o pessoal, sei lá, fizer um horário aí, eu não consigo dar aula para vocês presencialmente, tá? Mas eu vou, quarta-feira, eu vou estar no campus, e aí eu vou tentar batalhar mais um pouquinho para a gente fazer uma aula presencial, tá? Agora, dessa próxima semana, não vai ser, vai ser online. Eu vou estar lá no campus, mas eu vou ter que dar online para vocês. Então, consegui liberação para vocês assistirem lá, porque já tem, pelo rodízio que fizeram lá, já vai ter uma quantidade de gente muito grande, e aí disseram que eu tenho que dar online para vocês. Mas, sabe? Então, não vai ser nessa próxima semana presencial, vou continuar online. Aí, pessoal, então, nessa segunda unidade, é um pouquinho mais difícil? É. Exige mais? Exige. Exige muito da intuição, exige muito de treino, muito de observação. Agora, eu vou muito lentamente caminhar com vocês, eu vou bem devagarinho mesmo, bem devagarinho, bem devagarinho, para que vocês entendam tudo, tá? Então, hoje, o que a gente quer não vai ser construção hoje, não vou pedir que vocês construam nada hoje, mas que vocês entendam, reconheçam e comecem aí a entender um pouco das vistas. Então, vamos lá. Vê só, eu coloquei aí perspectivas, apesar de perspectivas ser justamente o conteúdo que a gente vai trabalhar mais lá na frente, tá? O que é que seria a ideia de uma perspectiva? Então, vê só. Perspectiva, pessoal, perspectiva, nada mais é do que você colocar uma representação gráfica dos objetos, certo? Com um aspecto que a gente enxerga. Então, a perspectiva nada mais é do que você pegar um objeto tridimensional e desenhar. Fazer um desenho em 3D. Pega uma peça e desenha. Isso é perspectiva. Isso é perspectiva. Então, perspectiva é uma maneira de você desenhar uma figura tridimensional lá no papel. Então, você tem a figura tridimensional e você enxerga ela lá no papel. Beleza? Isso é que é perspectiva. Agora, existem várias técnicas de perspectiva. Existe a perspectiva isométrica, cavaleira, ponto de fuga, oblique, a vista de pássaro, cônica, tem um bocado de perspectiva. A gente vai estudar 3 perspectivas, mas não agora. Daqui a umas 3 semanas, mais ou menos, a gente vai falar de perspectiva. Então, lá em perspectiva, a gente vai estudar a isométrica, a cavaleira e a de ponto de fuga. São essas 3 perspectivas que a gente vai estar estudando. Cavaleira, isométrica, ponto de fuga. Hoje, eu preciso que vocês, pelo menos, entendam o que é uma perspectiva. Porque o que eu vou fazer hoje com vocês é vocês fazerem as vistas. E se a gente vai fazer as vistas, então eu preciso ter uma peça para fazer as vistas. Então, vamos pegar um exemplo aí para a gente entender. Vê só. Se eu pegar esse objeto aqui, deixa eu julgar porque pode me pingar. Se eu pegar esse objeto, vocês estão vendo que objeto é esse? Certo? Estão vendo? Vocês estão vendo que esse objeto é uma garrafa? Certo? Vocês estão vendo aí essa garrafa? Jóia? Beleza ou não? Quando você olha um objeto tridimensional, isso aqui é uma perspectiva. Vocês estariam vendo um desenho de uma garrafa. Só que, se é um desenho, eu preciso colocar numa perspectiva. Então, está aqui. Isso é uma perspectiva. Agora, se vocês olharem agora isso daí. O que vocês estão vendo aí? Estariam vendo o que agora, Mestre? O fundo da garrafa. O fundo da garrafa. E qual é a forma geométrica? Qual é a forma? Círculo. Então, vocês estariam vendo um círculo. Então, isso aqui que vocês estão vendo agora, um círculo, isso é uma vista. Se é vista, é bidimensional. Então, vocês estão vendo um círculo, isso é uma vista. Se você olha a peça, você está vendo uma perspectiva, tá? Se eu botar, por exemplo, isso daí. Ó. Isso aí que vocês estão vendo é uma vista ou uma perspectiva? Vista. Uma vista. É até uma vista. Daria para dizer que objeto é esse? Só por essa vista? Acho que é um apagador. Um apagador. Todo mundo enxerga um apagador? Sim. Será que só por essa vista eu poderia afirmar que isso é um apagador? Ou precisaria ter outras vistas? Para ter certeza, eu preciso de outra vista. É. Até porque, ó. Isso não é um apagador. Isso é um porta guardada. Peraí, ó. Tá vendo aí. Tá vendo? Quem foi por mim se lascou aí, ó. Uma vista só, a gente não consegue dizer que é objeto. Com uma vista só, a gente pode imaginar várias coisas. Quando eu olho para cá, como eu sou professor e estou mostrando para vocês, vocês imaginaram que seria um apagador. Normal. Mas, se você olhar direitinho, ó. Se eu voltar por esse ângulo e por esse ângulo, você já começa a ver que não é um apagador. E sim um porta guardanada. Ó, é? Então, com uma vista, não dá para a gente dizer qual é a figura. Então, por isso que quando a gente vai trabalhar com uma peça, a gente precisa ter várias vistas. Várias vistas. Só que as vistas não são bagunçadas. Tipo, ó, eu vou olhar de frente, vou olhar de trás, vou olhar pelo lado. Não tem escurribação. Tem tudo organizadozinho. Tudo tem um padrão, tem um esquema que eu vou ensinar para vocês aqui como é essa organização. Como é esse padrão. Tá, beleza? Deu para entender o que é uma perspectiva e o que é uma vista? Perspectiva é a peça. Vista é quando você olha por um ângulo só. Tá? Perspectiva vê que é uma garrafa. Se eu olhar por esse ângulo, é uma vista porque é só um círculo. Beleza? E aí vocês percebem que com uma vista só não tem como você dizer qual é a figura. Pode ser vale qualquer coisa. Quando você olha para uma vista só. Beleza? Bom, então tá aí o que é uma vista. A gente vai depois explorar com calma o que é uma vista, né? Desculpa, o que é uma perspectiva. A gente vai entender perspectiva. Só comentar, né? Vem do latim, parará, vai ver o que é perspectiva. Mas esse daqui é um material para a gente trabalhar. Daqui é três semanas mais ou menos, tá? Então lembre-se que vocês têm material aí para várias semanas. Esse é um que você vai ver direitinho daqui a algumas semanas. Beleza? De boa? Bom, e aí vocês têm esse material aqui, ó. Todo esse material, como eu já disse para vocês, eles se encontram no plástico, tá? Na semana 10. Vocês têm aí todos esses materiais. São os seis. Eu vou usar hoje, na semana e na outra, por várias semanas. Várias semanas. Então vamos lá entender qual é a ideia da introdução à teoria das projeções ortogonais. Vê só. A projeção ortogonal, gente, a projeção ortogonal, nada mais é do que o quê, viu? Projeção, projetar. Jogar em algum lugar. Ortogonal, reto. Projeção ortogonal é a projeção reta. Reta. É você pegar e jogar de forma reta. Certo? Então a gente vai justamente entender um pouquinho, introduzir para a gente chegar lá. Vê só. Uma das coisas que eu gosto muito de comentar e destacar é isso aqui, ó. Destacar isso aqui, ó. Intuitivo. Intuitivo. Então, falar de fundamentos intuitivos é uma coisa que eu gosto e gosto justamente porque você precisa usar bastante a intuição. Eu preciso ter mais a intuição para poder entender um bocadinho sobre essa parte das vistas. Então, precisa de treino, é preciso observação, é preciso treinar bastante, ver, se familiarizar para a gente conseguir fazer isso direitinho. Ó, vamos começar a olhar aqui. Percebam que essa peça e essa peça, isso aqui são, na verdade, perspectivas. Isso é uma perspectiva. Certo? Então, você tem aí que isso daí vai ser uma, duas, na verdade, né? Perspectiva. Certo? Por que que isso são perspectivas? Porque você está percebendo que são objetos tridimensionais que estão sendo colocados aí para você ter justamente essa visão 3D. Agora, quando você olha para essa, isso daqui passa a ser uma vista. Isso é uma vista. Então, essa seria a diferença entre perspectiva e vista. Perspectiva, objeto. Vista, só um ângulo de visão. Beleza? Agora, o que é que eu preciso? Que a gente entenda o padrão, de onde veio esse padrão, e que a gente também consiga reconhecer as vistas. Eu preciso que vocês entendam como reconhecer, certo? Justamente porque eu preciso estar na outra semana fazendo com que vocês desenhem. Essa semana a gente não vai desenhar. Essa semana a gente só vai entender e reconhecer. E aí, quando for semana que vem, a gente vai botar isso no papel, a gente vai desenhar isso, tá? Então, olha lá. Vejam que esse cara daqui, esse bonequinho daqui, quando ele olha por esse rango, ele está enxergando só isso. Então, isso que ele enxergou é justamente uma vista desse objeto. E uma vista que a gente vai chamar de ortogonal. Existem vistas que não são ortogonais? Existem. Isso daqui, por exemplo, veja que ele está olhando inclinado. Está vendo que ele está olhando aqui inclinado? Esse bonequinho aqui, ele está tendo uma vista oblíqua. Certo? Uma vista oblíqua. Aqui é uma vista ortogonal. A vista ortogonal, a vista ortogonal é quando ela é reta. E a vista oblíqua é quando ela é inclinada. A gente não vai se deter à vista oblíqua. O tipo de vista que a gente vai se ligar é essa vista ortogonal. A gente vai focar na vista ortogonal. Que é pegar um objeto e olhar reto. Reto. Certo? Projeção, gente. Acho que lembra muito, obviamente, projetor. Se você quer projetar um objeto, na verdade, você dá uma luz e joga ele num plano, numa parede, num projetor, num lugar que você vai projetar numa tela. Então, a ideia de projeção também ortogonal dá muita ideia dessa sombra, de enxergar essa sombra direito. Beleza? De boa até aí? Vamos seguir aí, então. Olha só. Olhando aqui para essa imagem aqui de baixo. Vocês conseguem perceber que esse bonequinho está olhando isso daqui, só que é aquele que está numa vista cônica. Eu não vou mexer com cônica nem tão cedo. Mas aqui, como se ele está com ponto, essa vista está abrindo. Já aqui, percebam que os feixes são todos retos. Essa vista aqui é ortogonal. Essa aqui de baixo também está retinha. Então, é um ortogonal. E essas vistas ortogonais é o que a gente vai estar se ligando. Agora, aqui você está vendo que o bonequinho está tendo uma vista frontal, certo? Isso aqui é uma vista frontal. Uma vista de frente. Frontal, frontal, frontal. Quando a gente começa a estudar essa parte de 3D, essa parte de vistas ortogonais, a primeira coisa que a gente pensa é, mas peraí, pô. Vista frontal, beleza. Mas o que está de frente para mim não pode ser o que não esteja de frente para tu. Pode. O que está de frente para mim possa ser o que não esteja de frente para tu. Isso é claro ou não? De frente para um pode não estar de frente para o outro. Estão me entendendo, né, gente? De frente para um pode não ser de frente para o outro. Aí, será que isso daí vai ficar na doida? Você diz, ah, cara, isso aqui para mim é frente. Não, mas para mim é atrás. Não tem adivinhação. Existe um método, um método, que foi realizado por um cara chamado Gaspar Monge, que a gente vai chamar esse método, ou esse sistema, de sistema mongeano. Sistema mongeano. Vê só. O que danado é um sistema mongeano? O sistema mongeano é um método descritivo que foi criado, idealizado por um cara chamado Gaspar Monge, por isso esse nome mongeano, que serve simplesmente para padronizar. Para não ficar essa frontal, essa lateral, essa superior, um cara padronizou isso, um cara organizou isso, e por causa desse cara monge, foi chamado sistema mongeano. Então, sistema mongeano é simplesmente um sistema, um método para organizar e ninguém ficar com dúvida nem com adivinhação. Então, é um método apenas para você colocar as vistas das peças. Então, você vai ter a peça e você vai colocar as vistas organizadamente. Não é colocar de qualquer jeito, é colocar de forma organizada. Tá massa? Até aí alguma pergunta, posso seguir, né? Não adianta. Se tiver alguma dúvida, por favor, digam. Estou indo mais devagar que eu posso, mas pode perguntar aí o quanto vocês quiserem, tá? Bom, aí olhando para cá para essa figurinha, eu acho essa figurinha aí bem legal. Vou até dar uma ampliadazinha nela, porque eu acho essa figurinha bem interessante. Vê só, essa figurinha que vocês estão vendo aí, esse bonequinho aí que vocês estão vendo, é justamente, para mim, é uma das melhores imagens para você entender como é que o sistema mongeano vai funcionar. A minha melhor forma. Como é que o sistema mongeano funciona. Então, para entender como é que o sistema mongeano funciona, essa imagem, para mim, para a creminha, eu acho que é a melhor que tem para você entender. Melhor. Então, vê só. Imagine que você esteja nessas posições como o bonequinho tá. Imagine que a sua visão é como se fosse um canhão de luz. Imagine aqueles canhões de luz cilíndricos. Sabe aqueles canhões que se usa para show, para tudo? Aqueles canhões bem cilíndricos, gigantescos. Você vai imaginar esses canhões de luz como se fosse a sua visão. Então, imagine se a sua visão fosse um cilíndro bem grandão e você jogou reto. Por isso que a gente chama de projeção cilíndrica, ortogonal. Cilíndrica, porque dá a ideia de um canhão cilíndrico de luz imenso. E ortogonal, porque essa projeção tem que ir reta. Então, vocês estão vendo aí como isso aí funciona. E aí, vai começar a entender o sistema mongeano. Vê só. Primeiro, qual é o padrão? Qual é a vista frontal? Qual é a lateral? E tudo mais. As peças que a gente vai estar trabalhando, elas vão ser peças em perspectiva isométrica. Depois eu vou falar direitinho com calma, que é perspectiva isométrica. Mas padronizando o negócio aqui. Vamos lá. Essa posição aqui, essa posição, vai ser adotada, vai ser padronizada como a visão, como a posição frontal ou também chamada de posição anterior. Pra mim, esse vai ser o padrão, vai. Você pegou uma peça, esse lugar onde esse bonequinho se encontra, esse lugarzinho daqui, é a frontal ou anterior. Esse é o padrão, certo? Que a gente vai utilizar pra não ficar nada esculhambado. Padrão é sempre esse? É. Essa posição é a frente do objeto. Essa é a posição da frente. Aí vem. Se essa posição é a da frente, frio, essa de cá vai ser uma posição que você se encontra na lateral. Se aqui é a frontal, pra cá eu teria uma posição da lateral esquerda. Beleza? Lateral esquerda. E quando você tá frontal e fica de frente pro objeto e você faz isso, olha por cima, você estando de frente pro objeto e olhando de cima pra baixo, nessa posição que vocês estão vendo esse bonequinho aqui em cima, essa posição vai ser a posição que me dá a vista superior. Então, frontal, aí vem pra cá lateral esquerda, vem pra cá superior. Então, vocês estão vendo cada lugar onde vocês se encontram. Essas são as posições. Frontal, esquerda, superior. Beleza? Essas são as três posições que você tem. As três principais. Pra mim, eu tenho como olhar por baixo, pela lateral direita, pela posterior? Tem. Só que aí já vai avançar um bocadinho mais. Que tem aí o material que eu coloquei pra vocês, que vocês sabem que eu coloco material bem completão. Coloco material que dá pra você utilizar de tudo, certo? Material pra quem quer aprofundar, material pra quem quer ficar só no básico. Então, o material de vocês, ele também, eu sempre coloco ele bem completo. Beleza? Então, a gente vai usar três vistas principais. Quais são as três vistas principais? Essas. Frontal, lateral, esquerda e superior. Beleza? Essas vão ser as três principais vistas que a gente vai ter pra trabalhar. Frontal, esquerda e superior. Beleza? Agora, como é que você vai padronizar o desenho dessas vistas? Então, vejam como é que o desenho, ele vai ficar. Então, preste atenção. Você vai olhar aí de frente. Você olhou aqui de frente. A sua visão, como eu disse pra vocês, imagine como ela se fosse um canhão de luz que acendeu. Quando esse canhão de luz bate no objeto, bate no objeto, a sombra desse objeto vai aparecer lá atrás. Concorda comigo? Imagina que aqui está o objeto e eu estou nesse ângulo. Quando eu olhar, imagine que meu olhar fosse uma luz gigantesca. E ela jogasse lá pro objeto. Quando eu olho, a sombra desse objeto vai aparecer lá atrás. Então, a minha vista frontal vai estar justamente lá atrás, que seria a sombra dessa peça. Olhei daqui, a sombra está aqui atrás. Beleza? Então, quando eu boto minha vista frontal aqui, imagine meu canhão de luz. Bateu aqui no objeto e nesse lugar ficou a sombra. Ou seja, é aqui nesse lugar que vai ficar a nossa vista frontal. Ou anterior, tá? Vista frontal ou vista anterior. Beleza? Aí, ó, você vem pra cá, pra lateral esquerda. Quando você vem pra lateral esquerda, quando você olha por aqui, pela lateral esquerda, nesse ângulo daqui. Bateu o olho aqui, imagine que a luz bateu na peça e a sombra veio pra cá. Então, aqui eu teria a minha vista lateral esquerda. Clebinho, por que a vista lateral esquerda ficou do lado direito? Por quê? Porque, entenda, o que é a vista lateral esquerda? Quando você vai pro lado esquerdo da peça, você acendeu a luz e olhou. Só que a sombra aparece do lado contrário, né? E esse é o chamado sistema mongeano que a gente precisa ter na cabeça. Assim como, ó, quando você olha aqui por cima, imagine que a luz aqui acendeu e aí a sombra apareceu aqui embaixo. Então, essa é a nossa vista superior. Essa é a vista superior. E elas vão ficar nessa posição, certo? Só que aí, o que foi que Gaspar Monge fez? Qual foi a ideia que Gaspar Monge criou? Em vez dele, você tá fazendo esses desenhos nessa caixinha, como vocês estão vendo, ele resolveu abrir essa caixinha. Resolveu abrir. Então, ele pegou essa caixinha e abriu pra você ficar vendo tudo de frente. Então, ó, vamos ver como é que vai ficar isso daí quando você abre essa caixinha. Então, preste atenção. Vou abrir a caixinha. Quando eu abrir essa caixinha, aí você vai ver as posições e vai, portanto, ter esse sistema aí, certo? Ortogonal, sistema mongeano de vista ortogonal. Aí, vejam o que acontece quando a caixinha vai abrindo. Qualquer momento, pode me interromper, tá, gente? Se não estiverem entendendo qualquer coisa. Ó, quando a caixinha vai abrindo, perceba que a vista, a vista, estão vendo aí pela canetinha, né? A vista frontal ou anterior tá aqui. A lateral esquerda, ela vai se abrindo, ó. A caixinha vai se abrindo. Então, vê onde ela vai parar, ó. Olha a superior se abrindo aqui, ó. Então, quando eu vou abrindo a caixinha, ó. Ó, abriu a caixinha, eu fiquei desse jeito. E essa posição é a posição que vai nos dar e que a gente vai ter que saber daqui de cabecinha, certo? Que é o sistema mongeano. Então, o sistema mongeano de vistas ortogonais coloca nessa posição. Então, você vai ter sempre, você vai ter que gravar. Isso aqui não vai vir escrito se a vista é anterior, lateral esquerda e superior. Você vai ter que bater o olho em qualquer peça e entender que a posição vai ser frontal... Impressão. Só um segundinho, Matheus. Frontal, lateral esquerda e superior. É tipo assim, ó. Vou só mostrar agora pra vocês. Olhem por exemplo esse daí. Olha pra cá. Ó, se você observar, olhou uma situação dessa, não tem escrito. Mas você tem que saber que aqui é frontal, que aqui é lateral esquerda e que aqui é superior. Qualquer peça. Pegou aqui, aqui é frontal, lateral esquerda e superior. Ninguém tem que escrever que isso aqui é frontal, que isso aqui é lateral esquerda e que isso aqui é superior. Você tem que ver. A posição tem que ser essa. Não pode colocar uma vista do lado do outro, nem um embaixo da outra, não. Tem que ser essa posição. Frontal, lateral esquerda e superior. Não vem escrito. Você já tem que se ligar nisso. Então, esse é o padrão que a gente vai estar usando. Tem outros padrões? Tem. Mas o que a gente vai usar é esse. Fala, Mateus. Nesse caso, esse sistema mongeano, é isso o nome mesmo? Ele vai representando todas as peças em uma quantidade menor, né? Isso que a gente tá ali. AV, AVL e AVS. Então, tipo, essa V, ela é representada de dois lados, certo? Veja, presta atenção. Existe a peça. Vamos botar aqui. Isso é a peça. Isso é o bloco. Beleza? Ó, isso é o bloco. A peça. Tem lá essa peça. A peça é uma. Só que essa peça, eu posso olhar ela por frente, por trás, por cima, por baixo, pela lateral e pela outra lateral. Eu posso olhar ela por vários ângulos. O que eu enxergo olhando por cada ângulo é o que a gente chama de vista. Uma peça tem várias vistas. Uma peça, eu posso enxergar por vários ângulos. A peça é única. Aqui, essa é uma peça. Se eu olhar por aqui, eu vou ver uma coisa. Se eu olhar por baixo, eu vejo outra coisa. Se eu olhar por cima, eu vejo outra coisa. A mesma peça, ela tem várias posições que você pode olhar pra ela. Várias posições, você pode enxergar ela. Aí, essas coisas que você enxerga, é justamente as vistas. Então, esse VA e esse VLE é o que? Vista anterior, que é a mesma coisa que a frontal. Vista lateral esquerda e vista superior. Aí, esse VA é o que eu vi quando eu olho de frente. Quando eu olho pela frente, é isso que eu vejo peça a peça. VLE, vista lateral esquerda. Quando eu olho pela esquerda, é isso que eu vejo. IVS, a vista superior. Quando eu flutuo e olho por cima, é isso que eu vejo. Beleza? Se você era essa tua dúvida, Matheus, eu consegui explicar. É, mais ou menos isso mesmo. Mas deu pra ver que ficou mais... Entendeu? Beleza? Vamos lá, Lino. Vamos adiante. Alguém? Alguém colocou aqui na prática. Vamos lá, simbora. Vai chegar na parte prática pra gente entender. Então, olha cá. Vejam que esse método, você pode estar estendendo. Vejam aqui, por exemplo, nessa imagenzinha, que vocês estão vendo seis vistas, estão vendo? Prontal, posterior, superior, inferior, lateral esquerda, lateral direita. Aí você vai dizer que, Clebinho, ainda precisa colocar seis vistas? Não. A gente só usa seis vistas numa peça quando a gente tá com peças mais complexas. Como, por exemplo, na engenharia mecânica. Você vai mexer na engenharia mecânica e aí você tem, por exemplo, seis... Uma peça bem complexa que, por um lado, é bem diferente do outro e tudo mais. Então, se você vai pegar uma peça que você precisa olhar várias vistas, uma peça mais complexa, aí você puxa as seis vistas. Então, as seis vistas você vai utilizar quando chega uma peça mais complexa. Eu não vou explorar com vocês seis vistas. Tô colocando aí, porque como eu já disse, eu coloco material aprofundado. Quem quiser entender mais sobre todas as vistas, tem aí a disposição. Todas as vistas de uma peça. Beleza? Ok ou não? Mas eu só vou usar três vistas, que são aquelas três que eu falei. Vou até destacar aqui. As vistas que eu vou usar vão ser essas três primeiras. Essas são as vistas que a gente vai usar. A vista anterior, frontal. Lateral esquerda. E a superior. Essas são as três vistas que a gente vai estar utilizando, tá? Todas as outras a gente vai... Só se você quiser, se quiser fazer mais vistas, pode. Beleza? Deixe-me livre. Mas são situações. Aí vejam. Tem aqui a parte do aprofundamento, que a gente chama de diédros usuais. Que é você colocar um plano diferente de observação. Dependendo da peça, você tem necessidade disso. Aqui tudo é aprofundamento, tá gente? Daqui a pouco volta para a outra parte que a gente precisa. Aí tem representação de um diédro diferente. Terceiro diédro. Outras coisas mais. Agora, o que eu preciso é o seguinte. Vamos lá. Vamos olhar para cá, para essa pecinha daí. Eu preciso que vocês me digam que olhando por esse ângulo, vocês enxergam essa vista. que é uma vista lateral esquerda. Vocês conseguem ir para a esquerda enxergar essa pecinha, gente? Todo mundo está conseguindo enxergar essa pecinha. Quando olha por aqui pela esquerda. Se você não enxergou isso aqui como sendo a sua vista esquerda, você me liga. Beleza? Ficou claro essa vista lateral esquerda? Sim ou não, pessoal? Vocês percebem que olhando por aqui é isso que vocês enxergam? Também ficou, professor. Oi? Ficou o quê? Entendeu? Professor, mas tipo... Eu entendi. Ela sempre vai ter aquela divisão de duas peças ali como está. Ou ela pode ser uma peça só, nesse caso. Isso é uma peça. Isso aqui é uma peça. Uma peça. Não, veja só. Na vista lateral esquerda, lá atrás, está dividindo no meio, certo? Certo. Representando duas peças, não é isso? Não, é uma peça. Isso é uma... Ah, tá. Ela só está dividindo no meio. É porque, ó... Quando eu olho aqui pela esquerda, imagine você aqui. Você olhou por esse ângulo. Então, quando você olha por aqui, o que é que você enxergou? Eu enxergo esse retângulo. Concordam comigo? Olha, o retângulo está aqui, ó. E esse é inclinado também, né? E você olhando por esse ângulo, você enxerga também essa ranquinha, ó. Está vendo? Só que quando eu olho por aqui, é isso que eu vejo. Então, essa linha aqui do meio, na verdade, significa que você está vendo esse retângulo e esse outro retângulo. existe uma linhazinha aqui no meio. Essa linhazinha aqui no meio é justamente essa linhazinha que apareceu aqui. Certo. Isso aí eu entendi. Então, tipo assim, a representação que eu tenho que fazer da peça, da vista lateral esquerdo, é o que está aos meus olhos na frente, certo? Não importa o fundo, ok? Exatamente. Agora, eu vou falar que se eu... Veja, a parte que não está vendo, a gente vai usar uma linha chamada de linha invisível. A gente vai usar por linha tracejada, que eu vou colocar daqui a um segundinho aqui para vocês. Mas tem como a gente observar também, tem que colocar na vista as linhas tracejadas que eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, o objetivo da aula de hoje não é vocês desenharem as vistas, e sim vocês olharem para a peça e reconhecer essa vista. Entendeu? E reconhecer a vista. Tipo, vocês estão identificando essa vista? Não. Beleza. Reconhecimento da vista. Não ainda desenho da vista. Só reconhecimento. Beleza? Ficou de boa? Alguém tinha falado alguma coisa? Tranquilos. Mais alguma pergunta, pessoal? Segue, né? Bom, quando eu olho para essa aqui de baixo, olha lá essa aqui de baixo. Ó. Quando eu olho por esse ângulo, essa aqui de baixo, deixa eu apagar aqui, ficou ruim. Quando eu olho essa aqui de baixo por esse ângulo, ó, olhei por aqui. Se eu olhei por aqui, isso aqui é a esquerda, né? Então, isso aqui também é uma vista lateral esquerda. Tá de boa que essa vista é essa daí? Tranquilo, né? Ô, professor. Oi? Só uma dúvida da figura de cima. Se a gente estivesse vendo da vista lateral direita, aí ele não teria aquele traço no meio, não é isso? Seria tracejado. Seria tracejado. Seria também? Porque ele parece reto ali, não parece ter duas divisões? Ele seria tracejado, porque você não enxerga, mas ele existe por trás. Ah, seria, no caso, as listrinhas imaginárias, né? Exatamente. Entendi. É isso. É legal. Então, seria justamente isso daí. Beleza? Beleza? Sim, obrigado. Não, nada. Aí, vamos lá agora. Essa outra parte que eu vou colocar agora e vou chamar de linha invisível, certo? É outra coisa bem importante que a gente precisa se ligar, tá? É justamente a pergunta que o senhor estava fazendo aí. E se tiver alguma linha por trás, como é que eu vou representar se eu não enxergo? Então, preste atenção, como eu já disse. O que eu quero é que vocês reconheçam. Reconheçam. Tá? Depois, na outra semana, a gente vai aprender a desenhar. Já vem. Vai aprender a desenhar. Beleza? Bom, vamos ver como é que vai ficar isso daí. Essa é a linha. Essa é a linha. Essa é a linha. Ó, vamos ver como é que a gente vai ficar com essa peça daí. Vamos lá? Linha invisível. O que é que ela quer que é a linha invisível e como é que eu represento? Vê só. A linha invisível, pessoal, é a linha tracejada que vai representar algo que está por trás que eu sei que existe e que eu não consigo enxergar. Aí, meu irmão, é mais pra mim. E se tiver algo por trás que eu não saiba que existe? Não existe adivinhação de desenho, gente. Não existe adivinhação. Não tem adivinhação. Tá? Então, olha só. Essa peça daqui, se eu olhar por esse ângulo, essa é a vista que eu tenho. Vista lateral esquerda. Concordam comigo? Um esboço, na verdade, é quando você faz praticamente um rabisco, entendeu? Faz um rabisco. Então, vê. O que eu pensei é assim, porque no esboço a gente faz tudo que a gente está enxergando. Aí, quando for fazer o desenho, que a gente seleciona só o que é para estar mostrando ali. Tá entendendo? Entendi, entendi. Isso. Aí, pessoal, essa é a vista lateral esquerda. Agora, olha para essa peça daqui para a gente começar a entender uma linha aí invisível. Então, vamos lá. Essa é a vista lateral esquerda dessa peça. Não é? Então, olha lá. Quando eu olho por esse ângulo, quando eu olho por aqui por esse ângulo, preste atenção. O que é que eu realmente vejo quando eu olho essa peça por esse ângulo? Vê só. Quando eu olho por esse ângulo, eu enxergo esse retângulo. Esse retângulo eu enxergo. Certo? Eu enxergo esse retângulo. E aqui. Eu enxergo esse retângulo. E eu enxergo também esse retângulo. Então, quando eu olho aí pela lateral esquerda, é isso que eu estou enxergando. Eu enxerguei esse retângulo. Esse retângulo aqui. E enxergo esse retângulo daqui. É isso que eu enxergo. Tá claro que é isso que eu enxergo? Isso que está de amarelo, todo mundo percebeu? Alguém tinha levantado a mão, baixou, né? Não sei se eu estou... Enfim. Bom, isso é incrível. Então, olhando aí direitinho, vocês percebem que isso é amarelo, é o que eu estou vendo. Jóia? Agora, eu sei que essa peça, eu sei porque eu estou vendo, essa peça tem essa paredezinha aqui, ó. Que pela esquerda eu não vejo. Aí você vai ativar, tipo, sua visão de raio-x para ver além das paredes. Então, ó. Olhando além das paredes, ó, 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 ó. Eu teria essa visão aqui de raio-x. Essa linha está por trás. Pela esquerda eu não vejo, mas eu sei que ela existe. Sabendo que ela existe, eu ativo minha visão de raio-x e eu enxergo que tem essa linha. Como essa linha está por trás, ó, ela vem de maneira tracejada. Quando eu disse, eu não preciso que vocês se sintam ainda na condição de já fazer o desenho. Mas eu preciso que vocês terminem a aula de hoje sabendo reconhecer que essa realmente é a vista. Entender por que essa linha, entender por que aquela outra linha. Beleza? Olha isso aí de baixo. Veja aí se todo mundo se liga nessa vista. Veja aí se vocês visualizam que essa é a vista lateral esquerda. Olha aí direitinho. Professor, você vai dar uma pergunta. Quando a gente vai desenhar, geralmente, a gente sempre vem para o lado, para a vista lateral esquerda primeiro. Pô, mas me repete aí, por favor, Matheus, ficou baixinho. É o quê? Ficou bem baixinho, eu não escutei não. Repete, por favor. Quando a gente vai fazer o desenho representativo, a gente sempre vem para a vista lateral esquerda primeiro, para caso, dessa forma, já montar a estrutura direitinha. Não, não precisa ir para a equipe da primeira, não. Geralmente, a gente começa pela frontal. Geralmente, começa pela frontal. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Professor, só uma dúvida, assim. Essas linhas pontilhadas, assim, nessa figura 25, as primeiras duas linhas pontilhadas. Isso, vamos entender a outra coisa? É esse furo na vista frontal que vaza e... Isso, vamos entender agora essa daí. Vamos lá. Vamos entender agora. Vê só. Primeiro, a linha tracejada, ó, tracejada, cuidado para não misturar pontilhada. Pontilhada, geralmente, representa dobra, outra coisa. Então, as linhas tracejadas, vê, elas são linhas que representam algo que está por trás e que você não vê. A primeira coisa que acontece quando a gente começa a estudar essa parte das vistas é aquela sensação. Por exemplo, estou olhando pela esquerda. Quando eu olho pela esquerda, talvez uma das coisas que surge aqui naturalmente é... Bom, eu estou vendo um buraco aqui, não estou? Estou vendo um buraco. Como é que eu poderia pensar se esse buraco vai até o final ou não vai? Ou como é que eu poderia pensar se esse buraco daqui vai até o final ou se ele pararia em algum lugar? Bom, a primeira coisa que eu mais disse para vocês, não existe adivinhação. É o que você está vendo. Se você está vendo um buraco aqui e ele não fala nada, é porque esse buraco vai até o final. Primo. Vai até o final. Então, existe um buraco aqui que ele foi representado aqui embaixo. Como vocês estão vendo aí, um buraco aqui embaixo. Aqui seria um buraco, está vendo? Que é esse buraco daqui. Quando eu olho por aqui, eu estou vendo um buraco. Aí você pensa, mas Cléber, eu não sei se esse buraco para no meio, ou se é só um buraquinho ali, ou se ele vai até o final. Como eu disse, não tem adivinhação. Se você está vendo esse buraco, esse buraco vai até o final. Não tem adivinhação. Existe um buraco que vai até o final. Só que esse buraco, quando eu olho por aqui pela esquerda, eu não estou vendo, porque ele está por dentro. Como ele está por dentro, eu sei que esse buraco, ele existe aqui, daqui para cá. Tem um buraco rasgando de ponta a ponta. Eu não vejo pela esquerda, eu só vejo por frente. Como eu estou querendo construir a lateral esquerda, então esse buraco existe lá. Eu vou fazer o quê? Deixa eu apagar aqui, só para vocês entenderem melhor. Então, existe um buraco aqui, de ponta a ponta. Um buraco que vem daqui para cá. E esse buraco que vem daqui para cá, por causa desse buraco, eu não enxergo ele pela esquerda. Por isso que eu coloco esse tracejado aqui. Assim como aqui em cima você está vendo uma cavadinha, eu não vejo pela esquerda. Mas eu sei que existe. É uma cavadinha aqui. Eu sei que existe uma cavadinha aqui. Está vendo? E aí eu coloco minha visão de raio-x e faço aqui essa cavadinha. Veja que aqui ele mostra nitidamente que o buraco termina aqui. Vai lá. Ele mostra o buraco terminando. Está vendo? Então, não tem adivinhação. É tudo muito claro. E essa vista é justamente a vista lateral esquerda. Perceberam? Fala, Isa. Professor, ainda não entendi como é que eu vou adivinhar. No caso, não vou adivinhar, né? Eu vou ver com raio-x. Se o buraco termina ou não. Dependendo da vista, eu não consigo enxergar. Se você não enxergar que ele termina, é porque ele vai até o final. Por exemplo, essa bolotinha daqui. Vou botar aqui. Essa bolotinha daqui. Está vendo o buraco, não está? Sim. Está vendo essa? Sim. Está vendo aí meu lapisinho mexendo? Nossa. Isa? Está vendo? Sim. Tem alguma coisa falando que esse buraco termina? Não. Então, ele vai até o final. Aqui por baixo. Está vendo o buraco, não está? Uhum. Tem alguma coisa mostrando que ele termina? Não. Então, ele vai até o final. Olha aqui por cima. Tem alguma coisa mostrando que ele termina? Tem. Tem. Aqui, olha. Olha lá. Aqui de cima. Aqui, olha. Aqui só vem até aqui. Aqui ele já para. Está vendo que ele parou o buraco? Sim. Então, quando ele não mostra um fundo, é porque é até o final. Quando o quê? Quando ele não mostra um fundo, é porque ele é até o final. A outra ponta. Exatamente. Tem que deixar claro. Se não tiver, é porque vai até o final. Está certo. Olha lá. Oi, professor. Oi. Oi. Oi, pode falar. Se essa figura estivesse na frontal, ela só teria uma reta ali embaixo do círculo. E aquele cubo em cima, não é isso? Vamos ver como é que seria a frontal. A frontal dessa seria assim. Você primeiro enxerga o retângulo completo. Você enxerga um buraco aí no meio. que é a frontal, tá? Vista frontal. Um buraco aí no meio. Esse buraco você não enxerga, mas ele existe aqui, ó. Então, você teria aqui um tracejado. E tem esse buraco aqui de ponta a ponta que você não enxerga. Então, teria aqui um outro tracejado. Isso. Ficando dessa forma a vista frontal dessa peça. Beleza? Entendi. Estou claro? Não, obrigado. A aula de hoje é para vocês reconhecerem. A da semana que vem vai ser para a gente desenhar. Certo? Desenhar. E aí, depois, talvez na semana que vem ou na próxima, vai ser para vocês desenharem um material de desenho com precisão. Tá? Tudo com bastante calma. Aí vocês têm aqui alguns detalhezinhos de aprofundamento, certo ou errado. Construção de vista. Traçado de pano. Né? Algumas peças de encaixe. Mostrando tudo alinhado. Mostrando tudo isso. Tem um bocado de coisa aqui. Ó. Muita peça para vocês olharem. Há muito aprofundamento. Muito aprofundamento. Tá? E aí, também esse material eu vou usar também ele durante outros encontros. Tá, gente? Não vou ficar só nele agora. Então, vejam só. Enquanto eu faço a chamada, vou querer que vocês façam essa atividade aí. Vamos fazendo aí. Enquanto eu faço a chamada. Depois eu só confiro com vocês. Deixa eu explicar o que vocês vão fazer. E a propósito, essa já é a atividade dessa semana, tá? Vê só o que é que acontece. Ó. Você tá vendo aqui, ó. Uma peça. Uma peça. Uma peça. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aqui oito vistas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito vistas. Tá vendo? Vocês estão vendo aí seis peças e oito vistas. Você vai associar que cada peça é uma vista. Por exemplo, essa peça aqui número. Um. Dois. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Então, sei lá. Se fosse sete. Então, você botaria aqui o sete. Claro que se eu tenho. Claro que se eu tenho oito vistas e seis peças. Duas vistas não vão ser de nenhuma dessas figuras, né? Vão sobrar duas vistas. Então, você vai pegar. Essa peça. Qual o número da vista? 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 Vejam que existem umas linhas aí que vocês podem desconsiderar. Essas linhas daqui, por exemplo, são as linhas de simetria. É justamente um pouco daquela simetria axial que a gente trabalhou. Existem algumas linhas que são linhas de simetria. Essas linhas de simetria, é uma coisa mais aprofundada, eu não vou explorar com vocês. Com vocês eu vou explorar as linhas contínuas e as linhas tracejadas. Beleza? Oi, Giovanni. Ô, professor, se eu for dar conhecimento das figuras, que tem que ser naquele padrão que o senhor mostrou? Tem que ser naquela posição. Frontal, lateral esquerdo e superior. Tudo no padrão. Beleza? Entenderam? Então, fala, Carlos. Essa imagem vai estar no clássico ou é para responder agora? Pode ir respondendo agora, mas está lá no clássico 1 também. Exercícios 1. Já está lá também. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Professor, isso já vai contar como atividade, é? Isso vai ser a atividade dessa semana. Essa vai ser a atividade dessa semana. Aí eu vou explicar depois da chamada aqui como é que vocês anexam essa atividade. mas dessa semana se liga que é exatamente essa daí. Vai ser só enumerar, como eu disse. Essa semana é só reconhecimento. Eu não preciso essa semana que vocês façam construção. Essa semana eu só quero que vocês reconheçam. Reconheçam as peças e as vistas. Que é essa atividade que vocês estão vendo aí. Para reconhecer as peças e as vistas. Deixa eu fazer logo a chamada aqui. Mesma coisa. Só vou chamar quem eu não estiver vendo, tá? Quem eu não chamar, já se sinta presente. Por favor. Beleza? Camila. Camila. Edmilson. 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 Edna Daiane. Trantar o poço. Edmilson foi? Edna Daiane. Edna Daiane. O Zé Roberto. O Zé Roberto. Caio Henrique. Caio Henrique. Cris Leine. Cris Leine. Letícia Maria. Letícia Maria. Marcela Ribeiro. Milka. Milka. E Cleiton. Cleiton. Stanley. Professor, eu acho que Rick Cleiton deve ser Rick no grupo. Ele pediu para avisar o senhor que hoje ele foi para a oficina de novo do Elfrazio. São quatro quarta-feiras, se não me engano. Beleza. Obrigado, minha querida. Obrigada. Tiffany. Tiffany. Também não, né? Acho que está tudo presente. Deixa eu apropriar as notas aqui logo. Aí, vejam só. Deixa eu... Para apropriar aqui, cadê... Ei, professor, me dá um ponto aí pela minha... Fecha com 10. Interação na aula deveria. Mas aí, eu acho que eu não considerei, não, Fim? Considerei. Então, vou com 10 aí, pô. Já considerei? Prova que tu considera. Tudo eu considerei. Vê só. Fizeram. Vamos ver aí cada número que é que... Que associa. Deixa eu só entregar a etapa aqui. Quando o sistema vai. Terminaram? Terminaram, galerinha? Professor, eu não sei nem o que você quer assistir. Só falta o... O quinto... Professor. Oi? Tá, não fiz o quinto... Aqui tem mais, hein? Porque eu não estou entendendo direito. Vamos lá ver qual é o resto. Então, preste atenção. Aqui também, já acertei tudinho já. Pronto. Esse primeiro deu o que fudê? O que número? Seis. Seis. Beleza. Esse segundo? Dois. Dois? Todo mundo encontrou dois. Esse terceiro? Quatro. Terceiro foi quatro. Esse quarto? Três. 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 Um. Um. E o último, sete. Sete. Seis. Um. E sete. Sete, foi? Beleza. Isso, minha fera. Veja. Isso daí, vocês vão fazer o quê? Qual é a atividade dessa semana? Que, já disse pra vocês, não vamos atrasar esse semestre. Eu vou ter que fechar com a semana aí os trabalhos, senão não vou terminar. A atividade dessa semana é, tá lá, exercícios e vistos ortogonais 1. Tá essa ficha. Você abre o PDF, faz exatamente isso que eu fiz. Exatamente isso que eu fiz. Bom, arrisca no próprio PDF. Não precisa fazer nada mais, não. Risca no próprio PDF essa numeração. Salva e anexa dessa forma. Não anexa em branco, não. Anexo com os números. É só isso dessa semana. Só isso. Só isso. Agora, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. A tarefa de casa, fora isso, é vocês, digamos assim, paquerarem com essa ficha. O que eu preciso é que vocês paquerem com isso. Que essa fichinha que vocês estão vendo aí, que vocês dê um jeito, bota no celular e paquerem com ela. Paquerem. Clebinho, como é que eu vou paquerar? Aí cada um paquera de um jeito. Tem gente que olha com aquele olhar assim. Olha, olha. Analise cada linha da pessoa. Da pessoa não, da peça. Analise cada linha. Cada traçado. Cada curva. Por que que é a linha tracejada? Por que que essa linha é contínua? Então, essa semana o que eu preciso é que vocês paquerem com essa ficha. Paquerem. Porque quando for para a semana, eu vou pegar peças e a gente vai desenhar isso. Perceba aí nessas pecinhas que cada linha da vista frontal encaixa com a lateral. A frontal se encaixa com a superior. A superior se encaixa com a lateral. Todas as linhas têm o mesmo espaçamento. Então, paquerem com essa fichinha. Sensualizem com essa fichinha. Namorem com ela. Beleza? Ficou claro, pessoal? Então, semana o objetivo é reconhecer as vistas. Reconhecer. Então, olhem, foquem, paquerem, imprimem. Se lá imprimam, olhem, façam o que vocês quiserem. Mas eu preciso que essa semana vocês estejam ficando com isso. Perguntas? Não tem? Uma boa semana para vocês. Já anexem no que acadêmico. Não. No cléssico quer dizer. Não. Beijo no coração. Muito obrigado. Quarta-feira e a feira. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.